Quem mora em São Paulo pode se candidatar a retirar pelo menos uma dessas árvores para plantar na sua rua, na sua praça, no seu condomínio. Tem que entrar no site da prefeitura, mostrar como é o lugar, se responsabilizar pelo plantio e pode vir aqui, se aprovado, buscar a sua árvore nativa, que pode ser um jequitibá, uma merindiba, uma jabuticabeira e plantar no seu prédio, na sua rua. O pessoal do interior do litoral, só ficar com o noticiário regional. A gente sai aqui com a região metropolitana e estaremos todos juntos novamente às 8h30 da manhã, no Bom Dia Brasil. Bom Dia São Paulo. Oferecimento Bolsas Progressão. Segure esta chance. Prova 14 de setembro. Progressão vale a jornada. E pilão, o café forte do Brasil. Bom Dia Vanguarda. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Unital EAD. Graduação à distância na melhor universidade mais próxima de você. Olá, muito bom dia. Tudo bem com vocês? Está começando o nosso Bom Dia Vanguarda desta quarta-feira, dia 21 de agosto. Um dos destaques de hoje é a interdição da rodovia SP50 em São José dos Campos, que está fechada desde a final da manhã de ontem, depois que um caminhão carregado com combustível caiu da ribanceira. O motorista morreu no acidente. Outra interdição é na Avenida Padroeira do Brasil, que liga a Guaratinguetá à Aparecida, por causa do risco de uma queda de uma árvore. Ontem, um bombeiro morreu enquanto fazia poda depois de cair de uma altura de 15 metros. A gente também vai falar desse tempo seco que tem castigado a região. Em São José, aumentou a procura por atendimento médico nas unidades de saúde. No esporte, o Corinthians venceu o Bragantino nos pênaltis e avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E também tem a noite de autógrafos do lançamento do novo livro do Boni, que conta histórias afetivas. Muita gente famosa que ajudou na construção da televisão foi homenageada. Nosso Bom Dia Vanguarda está só começando. Hoje é um dia muito importante para nós. A Rede Vanguarda completa 21 anos. Você já deve ter percebido que tem novidades aqui no estúdio, né? Estamos de visual novo. Aqui no telão, nossas cores vibrantes do Bom Dia. A gente está com uma nova identidade visual, com novas tarjas, novas vinhetas. Tudo para deixar os telejornais mais modernos, leves e informativos, com a credibilidade de sempre. E aqui no Bom Dia, especialmente, nesse nosso compromisso de que você comece o dia com muita informação. E a gente começa te contando que a SP50 está fechada há quase 20 horas em São José dos Campos, interdição que foi na altura do quilômetro 111, depois que um caminhão carregado de combustível caiu da ribanceira. O motorista morreu e a Luara Castilho está no local do acidente, trazendo as informações para a gente atualizadas, né, Luara? Muito bom dia para você. Oi, Arthur. Bom dia para você, para o pessoal de casa. É isso mesmo. A rodovia segue totalmente interditada. Nesse momento, vocês podem acompanhar os trabalhos das equipes para realizar o transbordo do combustível, que ainda está ali no tanque dessa carreta que tombou e caiu na ribanceira. Já tem uns 15 minutos, mais ou menos, que o corpo de bombeiros conseguiu fazer o desligamento, romper ali, cortar a bateria e agora, então, inicia o trabalho de transbordo deste combustível, que é fundamental para a segurança, já que ainda existe risco de explosão. Vocês podem ver que são dois caminhões com tanques, né, aqui para poder receber o combustível e também uma bomba para poder extrair, puxar esse combustível que está ali no caminhão do acidente. Só depois que finalizar esse trabalho de transbordo do combustível, é que o ML, Instituto Médico Legal, vai poder vir até aqui, esse trecho, para poder fazer a retirada do corpo. A gente lembra que o motorista perdeu o controle, caiu na ribanceira, ele ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui no local do acidente. Mas por conta desse risco de explosão, o corpo permanece aqui, aguardando ser retirado. Agora, uma outra curiosidade, vocês podem ver a movimentação ali, como se fosse uma área isolada pelo corpo de bombeiros, pela polícia militar rodoviária também, porque o tráfego para veículos está totalmente interditado. Quem é de Monteiro Lobato, precisa chegar até São José dos Campos, só pode passar aqui, ou a pé, ou de motocicleta, mas empurrando a motocicleta. Não pode passar com o motor ligado, justamente por essa questão de segurança. Agora, quem depende do transporte público, eu também conversei com algumas pessoas, eles estão seguindo de ônibus até um ponto de interdição, que fica logo mais ali atrás, eles atravessam a pé, e quando chegam no outro ponto de interdição dessa área, que está isolada, eles pegam um segundo ônibus sentido, então, São José dos Campos. Quem precisa ir para Monteiro Lobato, de carro, a alternativa é pela Floriano Rodrigues Pinheiro, de acordo com o DR, com o Departamento de Estradas e Rodagem, e também, uma outra informação que a gente precisa passar aqui, é porque o grupo, a CETESP, também está aqui para avaliar os danos ambientais. Eu volto com você, Arthur. Tá certo, Glória. Obrigado pelas informações. Uma operação bastante delicada, uma interdição longa, a gente vai seguir acompanhando e atualizando aqui ao longo da programação e também no nosso G1. Obrigado, por enquanto, pelas informações. A gente confere agora como é que está o movimento na Dutra, neste momento, porque teve um acidente, agora há pouco, no quilômetro 135, na pista sentido São Paulo, perto do Parque Tecnológico. Um carro e uma moto se envolveram na batida, não há informações ainda sobre vítimas até o momento, a faixa da direita está interditada, já são 3 quilômetros de congestionamento e a outra informação que a nossa produção também está de olho, atualizando a todo momento e qualquer novidade, a gente traz para vocês aqui dentro do Bom Dia, você vê que o trânsito está bem complicado ainda, né? Outra via bastante movimentada e que está interditada na região é a Avenida Padroeira do Brasil, que liga Guaratinguetá à Aparecida. Ontem, um bombeiro morreu enquanto fazia a poda de uma árvore. Ele caiu de uma altura de 15 metros. A gente vai até Guará conversar com a Bruna Capaciuti, que tem as informações aqui para a gente. Bruna, muito bom dia para você. Oi, Arthur, muito bom dia para você, bom dia a todos. Essa que é a principal avenida aqui de entrada de Guará, está interditada desde segunda-feira e segue sem previsão de liberação. Eu estou aqui com o Crisanto Ferreira, ele é assessor da Defesa Civil, vai falar mais sobre isso com a gente. Crisanto, muito bom dia. Por que essa interdição foi necessária? Exato, nós estamos na principal, no acesso de Guaratinguetá pela Via Dutra. Essa interdição foi necessária, como vocês podem ver pelas imagens. Nós temos um correr de árvores de grande porte aqui, algumas seringueiras, em torno de uma dúzia de seringueiras, e elas foram danificadas por fogo criminoso colocado nesses últimos dias. Os bombeiros fizeram o trabalho dele juntamente com os demais órgãos e nós defesa, entretanto, o fogo consumiu algumas dessas árvores, vocês podem ver, ela tem mais de 5 metros de diâmetro, por dentro dos troncos. Então, ruiu e trincou, rachou algumas árvores, pondo em risco a via, que são duas pistas, a linha de energia elétrica da região, algumas residências e pontos comerciais, bem como a nossa direita existe a linha férrea. Tudo isso foi colocado em risco. E qual é a alternativa para quem precisa pegar essa avenida? A alternativa está sendo uma rua paralela, a Rua Siqueira Campos, também marginal a Dutra, que é uma opção que causa um certo grave transtorno ao trânsito da cidade, porque é uma via não preparada para esse volume de tráfego, mas é a alternativa única que temos. Então, a interdição é visando segurança dos usuários e moradores da região. Está certo, Crisanto. Muito obrigada. Então, é isso, Arthur. Como ele falou, ontem teve esse corte de energia e hoje, se necessário, pode ser que tenha corte de energia novamente. Volto com você. Está certo, Bruna. Obrigado pelas informações e um bom dia para você. Gente, tem mais informação referente ao trânsito aqui da região, informação importante que chega para a gente. A rodovia Fernão Dias está totalmente interditada agora por causa de um acidente. Um caminhão tombou no quilômetro 25, em Bragança Paulista, na pista sentido São Paulo. O congestionamento agora chega a dois quilômetros. Esse acidente foi agora há pouco e não foi informado para a gente se alguém se machucou. É outro assunto que a gente também está de olho para trazer atualizações dentro aqui do Bom Dia ainda. Seguindo aqui, te conto que a polícia vai começar a incinerar hoje a maconha encontrada em uma fazenda de Jacareí. Ontem, durante todo o dia, foi grande a movimentação de viaturas no bairro Bom Jesus, na zona rural de Jacareí, onde fica essa fazenda. Ao todo, 28 mil pés de maconha foram encontrados. A droga era cultivada em cinco estufas com cerca de 5 mil metros quadrados. Iluminação e ventilação também faziam parte dessa estrutura montada pela organização. Os três presos passaram ontem por uma audiência de custódia e a prisão foi mantida. A defesa deles afirmou que eles eram apenas funcionários da fazenda e que são réus primários e têm bons antecedentes. Primeira pausa aqui no nosso Bom Dia. A seguir, a gente fala desse tempo seco que continua na região. Você está sofrendo? Conta para a gente lá no aplicativo Vanguarda Repórter. Agora são 8 horas e 13 minutos. Hora de você pegar um cafezinho e a gente está de volta daqui a pouco. As ofertas de aniversário do Tualar e Construção estão imperdíveis. Porcelanato Bianco Grês, 90 por 90 por 74,90. Tinta acrílica para piso 15 litros mega-ó por 239 reais. Venha comemorar e economizar com a gente. Do Anlar e Construção há 47 anos, construindo e reformando sonhos. Há 40 anos, a Ortopedia Cotrel é referência em ortopedia e fisioterapia. Atendimento a diversos convênios. Equipe especializada, oferecendo alta qualidade para cuidar da sua saúde ortopédica. Ortopedia Cotrel. Nova unidade em Taubaté. Maná, três. Contra filé reserva Friboi quilo, 29,85. Fraldinha reserva Friboi quilo, 26,59. Tomate italiano quilo, 2,99. Cebola nacional quilo, 2,99. Supermercado Maná, 30 anos. O lugar ideal para suas compras. Elo Motors. Oferecemos uma seleção exclusiva de carros de alto padrão com qualidade excepcional. Se você busca o melhor em automóveis, visite a nossa loja e experimente o atendimento diferenciado que temos para você. Espaguete bem soltinho, parafuso e pene irresistível, firme, leve e tão gostoso. É fantástico e acaba de chegar. Nova linha de massas com ovos fantástico. A qualidade que você conhece. Neste sábado tem loucura de aniversário na Cardoso Prime. E o presente? Uma super oferta de porcelanatos para você. Tem Castelli 71x71 por R$ 49,90 um metro quadrado. E Insepa 90x90 por R$ 69,90 um metro quadrado. Não perca essa oportunidade. Venha para a Prime. Na Uniodonto, com tecnologia de ponta e um compromisso com a saúde bucal, garantimos sorrisos saudáveis e felizes para toda a família. Uniodonto, o plano odontológico para você, para a sua família e para a sua empresa. Bom dia, está de volta para falar desse tempo seco que tem feito com que muita gente reclame de problemas na pele, que está seca, ardência nos olhos, narinas, dor de cabeça. Em muitos casos, tem que procurar um médico. E essa procura tem aumentado em São José dos Campos. O André Luiz Rosa está chegando com outras informações aqui para a gente. Muito bom dia, André. Fala, Arthur. Bom dia para você. Pois é, isso é tudo reflexo justamente desse tempo seco. Por isso que eu estou em um consultório de um otorrino aqui em São José dos Campos, o doutor Ricardo Cavalcante, que vai passar para a gente algumas informações aqui sobre como a pessoa, doutor, pode prevenir esses sintomas. Nariz sangrando, olho, às vezes com aquele incômodo, parece que tem areia nos olhos. Isso é tudo reflexo mesmo desse tempo mais seco. Ah, sim. Não, nessa época de baixa umidade, a gente começa a perceber que as mucosas, que a gente percebe na fronte de olho, a boca, o nariz, eles começam a ficar um pouco mais secos. Uma das coisas que a gente pode prevenir para isso é aumentar a hidratação. Lembrar sempre de tomar água, às vezes a gente orienta a lavar a nariz. Se tiver um umidificador em casa, colocar ele para funcionar. A pele mais ressecada também acaba sendo um reflexo disso? A pele mais ressecada também, ela acaba tendo uma... Porque a gente tem uma evaporação maior, então você acaba perdendo mais água, né? A pele ficando mais ressecada. A gente até também orienta a usar creme hidratante nessa época do ano. O negócio é hidratação sempre, seja por creme para passar na pele, tomar água bastante também. Isso daí evita, mesmo tomando a água, evita às vezes o nariz ficar mais seco também. Ah, sim, porque uma das coisas que acontece também é que a gente acaba perdendo a umidade do nariz até por conta do próprio ar seco que está entrando e acaba roubando a umidade do nariz. Então, quanto mais a gente beber água, vai aumentar essa umidade também na cavidade nasal. O corpo consegue repor essa umidade na cavidade nasal. Obrigado, então, pelas orientações. Então, tá aí, Arthur. Voltamos ao estúdio. É com você. É isso, André. Dicas importantes porque a gente segue nessas condições de calor e tempo seco. Ontem, a região chegou a níveis de umidade relativa do ar que são registrados em áreas de deserto. Por exemplo, Cachoeira Paulista, que ficou com 15% de umidade. Ontem, a gente teve aquela mudança no tempo no litoral e essa mudança até que subiu a serra. Quem mora em São José percebeu aquele ventinho à noite que deu uma aliviada na temperatura, mas hoje a tendência é que a gente não tenha mais esse refresco. É céu aberto aí nas próximas horas. No litoral tem um pouco desse restinho da mudança do tempo, né, que trouxe alguma nebulosidade ali para a faixa litorânea. Mas reforçando aqui a informação de Gustavo Escobar, meteorologista do INPE, de que essa condição de tempo termina só no fim de semana, quando chega uma frente fria mais generalizada em toda a região. Olha só como no litoral o dia começou um pouco mais fechado. Ainda é reflexo dessa mudança por lá. Bora para as temperaturas aqui de hoje. Em Cruzeiro, a máxima prevista é de 30 graus. Em São Sebastião, 26 é a máxima de hoje. E em Bragança Paulista, termômetro batendo nos 33 de máxima. Ficou bonita a nossa nova previsão do tempo também, né? Tá legal demais esse novo pacote gráfico aqui do nosso Bom Dia Vanguarda. Gente, sete segundos. Esse é o tempo que deve levar para um prédio ser implodido na Zona Oeste de São José dos Campos no próximo domingo. O prédio fica na Avenida Tubarão, no Jardim Aquários, que está abandonado há quase 30 anos. As redes de proteção já foram colocadas para implosão e vão servir para evitar que estilhaços atinjam prédios vizinhos. Doze imóveis residenciais e comerciais vão ser esvaziados durante a implosão. O projeto de demolição começou há um mês. A previsão é que as 10 mil toneladas de concreto e ferro distribuídas entre os nove andares e o subsolo do prédio sejam derrubados em sete segundos no domingo. A implosão está sendo coordenada pelo engenheiro Manuel Dias, mais conhecido como Manezinho da Implosão. Ele já fez mais de 200 implosões em todo o Brasil, incluindo a de pavilhões do Complexo do Carandiru, em 2002, em São Paulo. Essas espoletas eletrônicas são produtos de última geração. O Brasil exporta esse material. Elas dão um sequenciamento de tempo da ordem de milésimos de segundos. É um tempo muito curto para a percepção humana, mas é o suficiente para viabilizar uma detonação de uma grande quantidade de explosivos próximos poucos metros aqui desses prédios vizinhos. Segundo a empresa responsável pela implosão, o impacto será menor que o causado por um caminhão pesado passando na rua. A implosão está programada para acontecer às 10 da manhã de domingo. Segundo a Prefeitura, os moradores da vizinhança devem sair de casa às 9 da manhã e vão poder retornar às 10 e meia. As vagas de estacionamento das vias Tubarão, Baleia e Pescadas serão bloqueadas no sábado de manhã. A Cassiano Ricardo vai ter bloqueio 15 minutos antes da implosão. No próximo bloco tem as notícias do esporte. O Corinthians venceu o Bragantino e está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. E também tem a noite de autógrafos do lançamento do novo livro do Boni. A gente volta rapidinho. Vai, 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 cruza, cruza, vai, 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 ah, não acredito. Troca essa internet. É online, hein? Chuta. Para não travar o seu jogo, contrata a Trixnet. Essa, eu abro o livro. Venha se divertir com o melhor stand-up comedy do litoral. De 7 a 30 de agosto, quartas e sextas-feiras às 19 horas com entrada gratuita. Serra Mar Shopping, o shopping do litoral norte. Farmuchoas, lojas em Lorena, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Peça pelo iFood ou peça pelo app Farmuchoas. Entregue em toda a região. Farmuchoas, tudo o que você precisa perto de você. Mais do que uma boneca, um sonho realizado de ter um bebê reborn super realista. Nossos bebês são feitos artesanalmente no Ateliê Ana Dolls. Uma experiência reborn que encanta crianças e adultos. Entregamos em todo o Brasil. Mês dos Pais, PoliPet. Ração Golden Mini Beats, sabor carne de 15 quilos para cães adultos por R$ 158,50. Casa Evolution Black, número 4. Pet in Jet, por R$ 147,90. Na loja, no app, no site, no delivery. Ração Pet, PoliPet. Sanagro. Especializada em produtos agropecuários e pet. Para o atacado e varejo. Sanagro. Em Cruzeiro. 40 anos atendendo com qualidade e dedicação. Do campo à cidade. Santa Casa Saúde é o plano que mais cresce na região. Mas por que será? Porque nas pesquisas ele é aprovado pela grande maioria das pessoas que usam o plano. Porque isto significa confiança. Porque tem o melhor atendimento com uma grande rede e mais médicos especialistas. Porque tem o melhor custo comparado com os benefícios. E por que você pode escolher o seu novo plano numa corretora credenciada ou no site planosantacasasaude.com. Marcelo Gouveia descobriu que Arthur foi sequestrado. Eu sei onde Arthur está. Onde que ele está? E ele tenta tirar proveito da situação. Polícia, chamar a polícia. Você nunca viu nos filmes que a pior coisa do mundo que tem é chamar a polícia nesse momento. Arthur é rico. Tu também é rica. O que esses sequestradores querem é ir atrás da grana. O melhor que a gente tem que fazer é esperar eles entrarem em contato e pagar a recompensa. Hoje, no Rancho Fundo. Hora do esporte por aqui. Muita emoção na Copa Sul-Americana. O Corinthians passou pelo Bragantino nos pênaltis e está nas quartas de final da Sula. Corinthians que abriu o placar com o Garro, mais uma vez se destacando, logo no comecinho do jogo. Só que aí no segundo tempo, Eduardo Sacha empatou para o Braga. Essas 100 chances para o Hugo Souza. E o Luan Cândido virou, levando a decisão para os pênaltis. Se nas cobranças brilhou, Hugo Souza defendeu três cobranças e garantiu o Corinthians nas quartas da Sula-Americana. E hoje tem o quê? Tem Comembol, Libertadores, Jogaço, Palmeiras e Botafogo. O primeiro jogo foi 2x1 para o time carioca, então o Palmeiras precisa vencer. Jogo que vai ser na Arena, com certeza estará lotada. E é a partida que você confere na tela da Vanguarda, às 21h30. Hoje também tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos tenta voltar à liderança do campeonato. Está em terceiro na tabela e pega o Guarani em Campinas, às 7h da noite. O Guarani é o lanterna da Série B, mas está ensaiando aí uma reação, vem de duas vitórias seguidas. Falamos aqui de Sul-Americana, de Libertadores, de Série B e também tem Copa do Brasil, porque a CBF sorteou as quartas de final e temos duelos interessantes. Vasco e Atlético Paranaense, Flamengo e Bahia. E aqui os paulistas. O São Paulo pega o Atlético Mineiro e o Corinthians enfrenta o Juventude. São duas partidas. A primeira começa na semana que vem. Essas datas aqui são de quarta-feira, porque a gente sabe que a CBF dá aquela dividida entre quarta e quinta-feira. Como já dissemos aqui no começo do jornal, são 21 anos de Rede Vanguarda. Um dia especial para todos nós aqui na emissora, incluindo o criador de tudo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ontem ele lançou um novo livro na capital paulista. E claro, tem um capítulo inteiro dedicado aqui para a nossa região. É fantástico saber o que fez José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, pela televisão no Brasil. Ele é um dos maiores diretores da história da TV. Criador de programas e conteúdos, muitos que estão no ar até hoje. Como o Jornal Nacional e o Fantástico, por exemplo. Descobridor de talentos e ousado para estabelecer um padrão de qualidade que estamos acostumados a assistir. Mas quais são os bastidores de tanto sucesso? Na autobiografia O Lado B de Boni, ele abre o coração para contar as memórias afetivas. Colocar o que não foi no primeiro livro, onde eu narro o que aconteceu. E aqui eu narro como aconteceu. E também fazer um agradecimento grande aos meus amigos, que me ajudaram a fazer a televisão, realizar meu sonho. De forma que esse livro, acima de tudo, é uma homenagem aos artistas brasileiros. Foi em uma livraria, no Shopping de São Paulo, que ontem à noite o Boni lançou o livro e distribuiu autógrafos. O Cleidiano era o primeiro da fila. Para mim, que sou formado em rádio e televisão, ele é o grande de uma referência. Também é o pai da televisão. Então seria um grande prazer vir conhecer ele pessoalmente, ter o autógrafo e tirar uma foto. Anônimos e famosos. Todos fãs do trabalho do Boni. No livro, ele faz questão de prestar homenagem a tantos colegas de trabalho que o ajudaram na construção da televisão. E esses colegas estavam lá, no lançamento do livro. Muitas lembranças. Nossa. No meu caso, uma vida, né? Eu entrei na Globo, eu tinha seis anos, sete anos. E aí, até agora, quer dizer, muita história, uma vida inteira ali dentro. O Boni é uma pessoa encantadora, né? Uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos. A gente sempre se deu super bem, porque ele é um chefe extraordinário, né? Eu estou nesse momento porque é impossível não estar no momento para prestigiar e poder receber e ler o livro do meu grande amigo Boni. Nos 80 capítulos do livro, escritos pelo Boni, tem um dedicado a aniversariante de 21 anos. Com o título Aqui é o meu lugar, ele fala sobre a sua paixão pela rede Vanguarda. Eu tenho muito orgulho da Vanguarda, porque nós conseguimos fazer uma das melhores estações do Brasil. Ela foi premiada várias vezes com a melhor televisão regional. E eu me divirto com a Vanguarda, porque pessoas como você estão lá e fazem uma televisão coloquial, ligada ao povo. Uma televisão simples, mas uma televisão aberta e bonita, que eu acho que é a mais bonita do Brasil. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história. 100% da renda dos direitos autorais do livro será repassada para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Outras notícias no G1, mais tarde, no Link Vanguarda, que começa 11h45. Você fica agora com o Bom Dia Brasil. Tchau, tchau. Bom Dia Vanguarda. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. E Unital EAD. Graduação à distância, na melhor universidade, mais próxima de você. Oi, gente. Tudo bem com vocês? No Link Vanguarda desta quarta-feira, a gente exibe a terceira e última reportagem com as escolas que tiveram as melhores notas no IDEB. Desta vez, nós vamos conhecer uma unidade em Lorena. E tem ainda o nosso quadro de saúde, Obrigado Doutor, que vai falar sobre os mitos e verdades sobre o colesterol. Você tem alguma dúvida? Pode mandar pra gente pelo aplicativo Vanguarda Repórter, que o doutor responde. E a gente também continua acompanhando as condições do tempo aqui na nossa região. A semana tem sido de muito calor e tempo seco. E tem ainda as novidades do esporte e tudo que é notícia aqui da nossa região. A gente tá esperando vocês, viu? Depois do programa, mais você. Até lá. Link Vanguarda. Hoje, 15h para o meio-dia. O Vale, o Litoral, Mantiqueira e Bragantina. Todos nessa festa. Vanguarda. 21 anos.